Aqui vai a história do cavalo branco Que partiu deixando poeira na estrada Eu ia montado, feliz galopando Partindo em busca da mulher amada Igual um foguete, avançando sempre Meu cavalo branco, embora cansado Cruzou a canice em campo florido Entre o vale verde e o céu azulado Por onde passamos, deixamos saudades Nas águas da ponte, nas flores do campo No canto das aves que alegre acordava O bater do casco tocava no branco Chegando o destino da longa viagem Portei em seguida e a carga dobrada Porque na garupa tocava no branco Corrindo eu trazia a mulher amada Daquela aventura só resta-me agora Daquela que é hoje por mim tão querida Fazem tantos anos que até meus cabelos Também branquearam ao longo da vida Meu cavalo branco, agora velhinho Me traz a lembrança de um belo passado Quando ajudou, trazer a meu ninho Aquela que vive feliz a meu lado Festa na rosa e a festa na raiá Todos cantando, faz cura, vamos todos chacuaiá Festa na rosa é alegria O ano inteiro é todo dia Festa na rosa e a festa na raiá Todos cantando, faz cura, vamos todos chacuaiá Vai, chacuaiá Festa na rosa é a festa na rosa Que pão que é É no catia, é a festa na rosa É no catia, é a ratapé Festa na rosa é a festa na rosa E a festa na rosa é a festa na raiá Todos canta, dança e pula, vamos todos chacuaiá Peça na roca, é um camponeiro E vai dançando lá no terreiro Peça na roca, é o peça para raiar Todos cantam, dançam e pulam, vamos todos chacoalhar